Olá galera, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu estou criando aqui esse vídeo para mostrar para você aqui como colocar a sua marca d'água. Aquela marca que fica no cantinho dos vídeos, com a marca do seu canal. Bem rapidinho, bem simples. Vamos lá. Você está logado em sua conta, clica aqui no ícone do seu canal. Vem aqui em estúdio de criação. Clica aqui em estúdio de criação. Você vem aqui em canal. Aqui mais abaixo está escrito aqui, branding. Clica aqui em branding. Aqui você vai clicar em adicionar marca d'água. Certo. Aqui você vai procurar o arquivo onde está o seu logo, com a sua marca d'água que você deseja utilizar. Vamos lá escolher. Localizar aqui o meu. Opa, está aqui. Agora vamos clicar em salvar. Está aqui a marca d'água que eu estou, que eu irei utilizar no canal. Clicar em salvar novamente. E ele está aqui. Aqui é o seguinte, aqui você pode estar selecionando se você quer que a marca d'água apareça após 5 segundos que inicie o vídeo. Após iniciar o vídeo, 5 segundos depois vai aparecer. Se você quer colocar no vídeo completo. Ou se você deseja colocar só no final do vídeo. Aí fica a critério seu. Eu vou colocar aqui no vídeo completo. É só atualizar. E está ok. Agora vamos lá ver os meus vídeos. Vamos olhar esse vídeo aqui então. Vamos ver se a marca d'água vai aparecer. Está aqui. Está aqui. Desde o começo do vídeo já está aparecendo aqui. Certo. Então é essa marca aqui. Bem fácil de adicionar e bem rápido. Assista aí os nossos vídeos. E se inscreva em nosso canal. E se inscreva no canal.